Aê, aê, carralho, esse é o moleque das puras, valeu? É o Luquinha011, passa a respeitar, filha da puta E esse é meu mano, DJ VH Sagaz, da Vila Natal pro mundo, porra, 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 porra Não, trava de Ana, piroca, para, pra fogo se moda, vinha tarata Pesta na sal, o cara tá querendo, vitamina abusada Vem desenvolvendo, gira, porque tá cantando, porra, vinha, avança, fala, cor de força, fortalece Na velocidade que você tá sobe, 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 sobe Na velocidade que você tá sobe, 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 sobe Na velocidade que você tá sobe Na velocidade que você tá sobe Na velocidade que você tá sobe E as novinha vai Fica de quatro E as novinha vai Fica de quatro E as novinha vai FITF4, 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 FITF4 e as novinhas vai